Sabe quando você está em cima de uma montanha e você quer chegar do outro lado? Você tem várias opções. Você pode fazer uma ponte, você pode cair e ir andando, ou você pode fazer uma coisa fácil, rápida e divertida, como uma tirolesa. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar essa belezinha aqui para você fazer várias tirolesas ao redor do seu mundo e deixar mais divertido. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como funciona. Essa tirolesa usa de um bug do Minecraft Bedrock para poder facilitar que você consiga ir de um lado para o outro. Basicamente é o seguinte, a gente vai entrar na água, vai utilizar desse bug e vai nadando no ar até o outro lado passando por essas cercas. O mais legal é que além de ser muito barato, fácil e rápido de fazer, é porque se você fizer várias no seu mundo, pode ficar bem bonito e você não precisa de usar só a cerca, como vocês estão vendo aí, mas você pode utilizar também qualquer outro bloco que você quiser, ou seja, o sapão, qualquer outro bloco mesmo que você achar que vai ficar mais bonito aí nas suas montanhas. Ainda mais com essa nova atualização das montanhas chegando, é lógico que a gente vai precisar de mais tirolesas para poder visitar todas as montanhas da forma mais descolada possível. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês na prática como funciona agora. Bom, estou aqui desse lado, maravilhosamente, vou tirar aqui do criativo para vocês não falarem aí depois. Só funciona no criativo! Estamos aqui lindamente andando por essa montanha e avistamos a montanha da nossa casa, maravilhosamente. Aqui pode ser uma espécie de uma farm, alguma coisa, alguma loucura que você quiser. Então, para ir para o lado de lá, você pode ir por cima? Pode, pode ir por cima, mas ir por cima é muito sem graça. Aqui no caso nem dá para ir por cima por causa desse tronco aqui. Pera aí! Agora sim, eu posso ir por cima? Posso, mas olha só que coisa sem graça, eu andando, correndo aqui por cima. Todo mundo faz isso, cara. Isso aqui é sem originalidade, coisa chata, coisa sem graça. Agora, com a tirolesa, as coisas ficam muito mais legais. Vamos subir aqui, vamos entrar aqui, vamos mirar para... Vamos nadar, né? A gente tem que começar a nadar aqui. Beleza, começamos a nadar, vamos mirar para cima e pronto! Nós estamos aqui atravessando de uma montanha para outra com a nossa tirolesa. Olha só que coisa linda! Olha só que coisa linda! Olha, cara, olha essa aqui, a gente está voando, nadando e voando em cima, entre as duas montanhas, cara. Olha só que coisa mais maluca, coisa bizarra. Olha só. E aqui é muito fácil, a gente vai... Opa! Ou a gente pode cair, porque eu sem querer parei de apertar ali o Ctrl, né? Que nos faz nadar. Ah, e uma coisa que você tem que ter bastante cuidado é o seguinte, galera. Enquanto você está andando ali no meio, você não pode parar de apertar o botão de nadar, porque senão você vai cair ali embaixo e você vai morrer aqui, ó. Para mostrar para vocês de novo que funciona. Ah, chegamos aqui do outro lado? Beleza. Agora que vocês viram que funciona de verdade e como vocês podem utilizar, bora lá que eu vou ensinar para vocês como fazer essa belezinha aqui em dois palitos. Eu não disse um palito, não. Dois palitos. Bora lá. Bom, como a gente quer atravessar um lugar para o outro, pode ser longas distâncias ou pequenas distâncias como essas aqui, você vai escolher aí o local onde você quer atravessar. Vamos ver aqui um local bem bacana aqui para a gente atravessar. Aqui, ó. Desse lado de cá para aquele lado de lá. Então, vamos supor que eu quero vir dessa montanha aqui para aquela montanha lá. Maravilha. Desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui, podemos quebrar aquele ali. A gente vai fazer esse modelo aqui. Beleza? Então, um, dois, três, quatro, por três, por quatro, por três. Maravilha. Aqui na parte de baixo, a gente pode quebrar isso aqui tudo. Vamos, ó, colocar aqui embaixo para ficar com o bloco da mesma cor. E aqui, ó, a gente vai quebrar esse bloco. Vamos colocar um, dois e aqui a gente vai puxar mais um, dois. Beleza. Aqui na frente, a gente vai puxar um bloco e vamos colocar bloco em volta. Vai ficar assim. E aqui a gente vai puxar blocos até chegar aqui na frente. Beleza. Maravilha, né? Bom, e é isso, galera. Não tem muito mais o que fazer. Agora você vai colocar um balde de água aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. A água vai cair naquele buraquinho que a gente fez ali. E agora é só a gente colocar a nossa cerca, gente. Você pode fazer com qualquer coisa aqui, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês. Laje. Laje talvez fique um pouco mais bonito. Ou melhor, sabe o que eu acho que vai ficar legal? Corrente, cara. Corrente eu acho que vai ficar bem legal. Então coloca a corrente aqui, ó. E vai puxando até o outro lado. Aí, ó. Para colocar, você pode vir aqui em cima. E como a gente joga no Minecraft Bedrock, e a gente tem esse privilégio que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó. É só ir colocando até chegar ao outro lado. Cara, eu acho que a corrente vai ficar mais bonita que cerca, hein? E desse lado de cá, a gente vai repetir a mesma coisa. Então aqui a gente vai colocar. Vamos fazer aqui a nossa estação. Vamos colocar aqui em volta. Beleza. Aqui a gente vai quebrar. Podemos colocar aqui em volta de novo. Vamos deixar esse aqui aberto. Dois. Dois. E... Um aqui embaixo. Vamos puxar aqui só para fechar, para não ficar feio. E colocar água aqui dentro. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. E... Beleza. Maravilha. E por incrível que pareça, já está pronto. Muito simples. Muito fácil. Muito rápido. Falei, cara. Pode confiar. Pode se inscrever. Pode deixar o like. Pode mandar para o seu amigo, que eu sei que você vai gostar desse canal. Não tem como não gostar desse canal. E agora, vamos colocar no survival e vamos ver se com a corrente vai ser tão fácil, hein? O bom da corrente, que ela também, ó, você pode passar por cima dela aqui. Está até chovendo. Eu acho que é emoção aí, ó, da mãe do Minecraft, a gente fazer uma coisa tão bonita igual essa aqui. Então, vamos entrar aqui. Olha que coisa linda! Ah, cara. Isso aqui com a corrente ficou muito legal. Cara, é muito bizarro porque parece que a gente realmente está voando, cara. E ficou muito mais legal com a corrente do que com a cerca, vai. E do outro lado, a gente chega, pula aqui. Pega a chispera, nossa mob farm gigante, que você já aprendeu a fazer aqui no canal. Já ensinei várias. Ou a sua farm de gold, para não ficar feia perto de casa, gera lag, esse tipo de coisa assim. Agora a gente entra, pula aqui, mira para cima e bora voltar para a montanha ali de casa. Olha só isso aqui, cara. Esse negócio aqui é massa demais. Fala sério. Fala sério que esse negócio aqui não é massa demais. Cara, é muito bizarro, velho. Está nadando e voando. É, espera aí que a gente vai ter que retirar esse bloco aqui, velho. Esse bloco aqui não pode ficar queimado. Sai, bloco. Sai, bloco. Ai, meu Deus! Está vendo? Tem que ter cuidado. Ah, e uma melhoria que você pode fazer, que eu acabei de pensar e acabei de sofrer na pele, é colocar uma escada aqui, para você não ter aquele mesmo problema que a gente teve. Ou só deixar assim mesmo e tal. Você acha que uma escada pode ser até mais bonitinho aqui na frente, né? Será que a escada funciona? Vamos fazer um teste aqui. Errou! Não sabe nem usar o que ensinou a fazer. Errou! A escada funciona! A escada funfa! Então é isso aí, pessoal. Como fazer uma tirolesa completamente funcional no Minecraft Bedrock. Se você quer fazer isso no Java, é só você usar aquele negócio do alçapão, que gera o mesmo bug aí de você poder nadar, né? No bloco de um por um. Mas, infelizmente, no Java não tem essa questão de você poder nadar só olhando para cima e tal. Você precisa de um bloco um por um. Já no Bedrock a gente tem esse esquema aqui, que é só ficar nadando, olhando para cima, que não precisa de nada embaixo, nada do lado, que funciona 100%. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que, para você ter um Direta 1000, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. E se você quer ganhar um Minecraft Bedrock, concorrer ao Minecraft Bedrock, dá uma olhada nesse vídeozinho que vai aparecer aqui embaixo na descrição agora. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Se cuida. Te vejo amanhã, às 9 horas. E tchau! Aí você corta e coloca na parte do vídeo que você preferir aí, se achar mais legal. Eu acho que na introdução fica mais legal, sabe? Vamos lá agora. Deixa eu colocar o graveto na mão aqui, porque o graveto...